Trem no chão Trem no chão E desce com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabedão Desce com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabedão Meu parceiro sabe o Rack Station Trem no chão, treme show Show, vamos lá, cheia E novinha que remessa, meu Deus, tu não tem noção Novinha que remessa E quando toca o solinho, tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho, tu joga Que parada é essa, meu irmão? Isso é treme, chão e rex Show, vamos lá Mexe com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabedão Mexe com a raba Joga essa bunda no chão, mexe danada Revolando o rabedão Isso é Rack Station Show, é DJ, é fio, produções Trem, trem, chão Tamo junto, banda trem, chão Explodindo, rapaz Show 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 Obrigado.